Galera, evento São Patrício aí pra essa galera, né? Pra vocês aí, pra nós, toda a comunidade dos caçadores Evento São Patrício 2019 vai do dia 11 de março até o dia 17 E o Duaco vai trazer os potinhos aí pra vocês colecionarem, né? Pra gente colecionar Se vocês virem aqui nas galerias de troféu Acho que o Elite tem troféu do Valentim do ano passado Cadê? Dedo, ó São Patrício aqui, ó São Patrício do ano passado Deu aqui, foi do dia 15 de março Eles entregaram aqui isso daqui, beleza? Depois do Valentim foi ele Tá, mas não damos pra falar isso pra vocês não, né? Ele está aqui com esta galera do Discord Elite, Ramon lado a lado Tudo certo, companheiro Ramon? Opa Mapa de White Rush a gente já rodou até bem, galera Eu vou te explicar pra vocês A gente saiu na tenda, caçou, caçou, né? Eu encontrei, avistei o bicho aqui Segui, abati um monte de bicho Rodei, rodei, encontramos o rastro E acabamos de encontrar o bicho pra vocês Que bicho que tem aí, companheiro Ramon? O bicho de coiote é o bicho Vocês viram, galera? Vocês viram, ó Eu dividi com o Ramon no rastreamento Porque o resto do bando do coiote até veio Eles vieram, né? Mas o Arbino nós tivemos de seguir o bicho de novo Até encontrar, ó lá Ramon, fala do equipamento que você está trazendo, companheiro Ramon Enquanto eu mostro o Arbino É o de Arco Recurso e 357 É uma fêmea, tá? De 15 a 20 quilos Alex Game está no Discord com a gente Diz aí, companheiro Alex Vale ou não vale a pena seguir o cãozinho aqui? Oi, boa tarde, boa tarde a todos aí Claro que vai ser, né? O bicho é o baro, né? Sempre é muito bom seguir o bicho Não dá pra desistir, né, Alex? Cara, se aparecer, você está ligado Que a gente rastreia, né? O Ramon estava por aqui Aí eu digo, Ramon, vamos ajudar nós aqui, ó O bicho fugindo, tá? Todo esse rastro que eu mostrei ali pra galera Quando eu contornei aqui, ó Foi já no rastro dele Eu saí na tenda aqui tudo Quando eu cheguei aqui na estrada, avistei, ó Aí eu segui o rastro dele fugindo pra lá Aí ele contornou aqui, ó Desceu, ó Deu a volta ali embaixo A gente achou ele aqui agora Mas até ali em 100 metros atrás O rastro dele estava a 60 minutos Agora que deu uma pegada A gente seguiu Aí o Ramon estava seguindo o rastro Pra um lado e já seguindo pro outro Tá o bicho aí Já tinha pego muitos desses, companheiro Ramon? Não, são melânticos Até agora, de raridade É Mas é muito show, tá? Ó a tendazinha onde que a gente começou a caçar 3.600 metros rodado Pelo menos 2.000 metros Foi na bota desse bicho aqui Mas vale a pena, né? A gente avistar um animal raro Trazer aí pra galera Mapa de White Rush, tá? É o coiotezinho agora no meio da estrada aqui, ó Mas percebam, né? Dá um trabalhinho aí o bicho Quer fazer uma print aí, Ramon? Eu vou empalhar esse bicho Pode falar, é Tá aí pra... Então tá aí, galera Pra vocês, né? Mais um raro aí Na seção dos raros do Elite Distância 78 metros Tava pertinho Corpo e intestino Vamos tirar o retrato do bicho Elite O companheiro Ramon aqui Opa Foi a outra besta Essa daqui de porra Outra besta Aí galera Pra vocês aí, ó Um coiote albino A batida aí Com muito grado aí Às vezes o doc demora Mas ele não Nos manda o bicho, né? Por isso a dica é o seguinte Ter paciência Quando vocês estiverem Seguindo esse bicho Não é não, Ramon? Sim Muita paciência E tem que manter a tensão Um bicho muito esperto Seguimos esse bicho Durante um bom tempo Ramon deu o quê? Dois ou três disconetes Da sala, Ramon? Do nada Três Foi três Três disconetes Do nada o jogo fechou Mas é isso, galera Vocês sabem que aqui A gente não tem moleza Entendeu? Saímos pra caçar E vamos derrubar os bichos Então vamos que vamos Boa sorte pra vocês aí, galera Valeu Boa sorte pra vocês aí Boa sorte pra vocês